Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata. Sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma receitinha salgada. Eu vou fazer essa receita manualmente. Em um recipiente já acrescentei 4 xícaras de farinha de trigo. E agora vou continuar colocando os ingredientes. Um envelopezinho de fermento seco biológico, uma colherzinha de café rasa de sal, duas colheres de sopa de açúcar. Vou misturar os ingredientes secos. Uma xícara, mais um quarto de outra xícara de água em temperatura ambiente. Vou misturar. Ela está seca, é assim mesmo, não precisa acrescentar mais água não. É só o tempo mesmo, vai apertando assim, vai agregando a farinha, os secos no líquido. E olha lá pessoal, quando ela estiver desse jeito, aí é hora de acrescentar 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina bem gelada. E pessoal, quem tiver a mão muito quente, eu aconselho a fazer de luva, tá? Que é para dar o ponto correto na massa. Ela começa a ficar molenguinha, é desse jeito. Não precisa mais acrescentar nem manteiga, nem água, nem mais nada, tá? Agora é só ir misturando mesmo. E agora eu vou tirar da cambuca, vou passar para a mesa, que é para dar continuidade, solando. Então, olha lá pessoal, a minha mesa está limpa e eu agora não vou passar farinha nela não, tá? Porque a minha massa, ela está bem amanteigada, tá? E eu vou colocá-la desse jeito aqui na mesa e vou sovar. Sem acrescentar farinha, tá? Então, às vezes, quem tem a mão muito quente, não vai conseguir dar esse ponto, tá? Aí vai ficar botando farinha, 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 aí a tua massa vai ficar super ressecada depois. Então, coloca uma luvinha e sova. Pronto pessoal, depois de 10 minutos, olha como ficou a massa, que bonita. Ela tem que estar assim, ó, bem macia, tá? E ó, sem grudar nas mãos, tá? Então, a dica é só sovar. E eu agora vou pegar aqui o meu bol da batedeira, eu coloquei um pouquinho de farinha no fundo. Aí vou fazer aqui, ó, uma bolinha assim, ó, bonitinha dela. Vou colocar aqui, ó, no meu bol. E vou colocar um plástico filme, assim, por cima. E vou deixar essa massa crescer por 30 minutos ou até uma hora, tá? Dependendo da temperatura do dia. Então, é até essa massa dobrar de volume, ok? E já já eu volto com vocês. E olha como a massa cresceu. Passei farinha na mesa. Dividi a massa em seis partes iguais a essa, pesando aproximadamente 185 gramas. E agora vamos modelar. Então, ó, já com a mão, eu já vou ajeitando aqui pra facilitar. Eu vou fazer um formato, gente, de cachorro-quente grande. Aquele cachorro-quente, aquele pão de cachorro-quente larguinho, pra cachorro-quente prensado, pra conseguir colocar mais recheio dentro, tá bom? Então, eu vou alargar bem. E com a ajuda do rolo agora, eu vou esticar a massa. Já estiquei a massa. E pra vocês terem uma ideia de tamanho, a medida é 30 por 15 centímetros. Quem quiser aquele pão de cachorro-quente fininho, é só começar assim, gente. Daqui, assim, enrolando, enrolando até o final. Que aí ele vai ficar fininho, estreitinho, assim, bem fininho. E vai crescer nesse modelo só pra colocar salsicha, tá? É aquele modelo formato fininho. Porém, eu quero fazer aquele mais larguinho. Então, eu vou dobrar assim, ó, gente. Vou vir até aqui, assim. É que nem, como se eu estivesse fazendo o joelho, tá? E dobra novamente. Aí, essa parte aqui, eu vou colocar na forma, ó, pra baixo. Forma retangular, 38 por 26 centímetros, untada com manteiga e farinha de trigo. E vou fazer esse procedimento em toda a massa e já, já eu volto. E é só deixar crescer por 30 minutinhos ou até que dobre de volume. E olha como desenvolveu os nossos pãezinhos. E agora que já cresceu, eu estou pincelando por cima, bem de levinho, Uma gema diluída com uma colher de sopa de água. E em seguida, vou levar pro meu forno já pré-aquecido a 180 graus, Por 30 minutinhos ou até que dobre. E quem tiver alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Fiquem com Deus. Beijinho para todos. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!